Fala pessoal, uma das perguntas que a maior parte da galera sempre me faz aqui no canal é se ainda vale a pena pegar iPhone em 2023, se não tem algum smartphone Android que vai conseguir te entregar uma qualidade de imagem tão boa, assim como o áudio também, que tem um bom microfone. E pessoal, sim, a marca que conseguiu fazer isso de fato, que a gente vê, que está muito, muito de igual para igual com a Apple, algumas pessoas estão falando que está até melhor do que os iPhones e a Samsung. Eu vou deixar aí o link na descrição, pessoal, da linha do S23, o S23 Ultra da Samsung. Esse smartphone foi lançado há mais ou menos uma semana, um pouquinho mais do que uma semana. Eu já trouxe vídeo completo aqui no canal analisando detalhe por detalhe desse smartphone e, cara, é nítido como a Samsung conseguiu evoluir a qualidade das câmeras. O S22 já era muito bom. Muitos geradores de conteúdo, pessoas que fazem conteúdo, utilizavam o S22 para fazer live. Ele era um dos melhores smartphones para você fazer live porque ele não aquecia, não sobrecarregava aquecendo ali quando você deixava ele carregando. Então, você podia fazer a sua live com o smartphone carregando e ele não aquecia. Então, conseguia segurar horas e horas de live aí. Isso no S22. Aí a Samsung... Mas no S22, a Samsung precisava corrigir algumas coisinhas, principalmente a qualidade da imagem, quando a gente fala de Instagram. O S22, ele ficava...